O tubo de ensaio de hoje vai mostrar para vocês onde são criadas as produções sonoras e audiovisuais da Faculdade de Comunicação Social, a FACUS, da Universidade Federal de Santa Maria. É aqui, no Estúdio 21, que documentários, jingles, VTs publicitários e tantos outros formatos de produções são realizados como parte prática dos cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e, desde o segundo semestre de 2010, do curso de produção editorial. O laboratório conta com quatro espaços principais, o estúdio de gravação de áudio, o estúdio de gravação de vídeo e de fotografia, a sala de edição de vídeos e a sala de reuniões. Esses espaços são coordenados pelo professor Luciano Matana e com a colaboração de técnicos e de bolsistas. Eu sou professor do curso do Departamento de Comunicação e assumi o Estúdio 21 desde 2009. Quando eu entrei naquela época, eu procurei trazer toda a minha experiência, a minha bagagem profissional para dentro desse laboratório, que é um laboratório didático. É um laboratório que dá apoio a disciplinas, dá apoio ao aprendizado dos alunos e dá apoio também a projetos de extensão. Naquela época, em 2009, já começamos a implementar também uma outra lógica, que é a lógica da pesquisa dentro do laboratório também. Então, até aquele momento, se trabalhava muito voltado apenas para apoio a disciplinas, nem tanto a isso também. E havia também uma cobrança social de que o laboratório produzisse curtas-metragens e trabalhos que veiculassem externamente, mas não fossem vinculados a disciplinas. O que muda de 2009 para cá? Muda justamente a coerência de um laboratório dentro de uma instituição de ensino. E qual é essa coerência? Ensino. Trabalhar com o aprendizado do aluno. Quando eu digo curta-metragem, eu quero me referir até a mini-metragem. São trabalhos de um minuto, dois minutos, 30 segundos, em que o aluno tem domínio do processo de produção inteiro. Alunos que trabalham como bolsistas ou voluntários aqui dentro, que são alunos aprendizes, que vêm desde o primeiro semestre dos cursos, mesmo sem saber absolutamente nada, vêm justamente para aprender o que se faz dentro do campo da produção audiovisual, sonora e fotográfica, estes alunos têm a oportunidade de trabalhar com diversas repetições, diversos produtos. O laboratório é um laboratório para o aluno e onde o aluno se desenvolve didaticamente. As atividades do Estúdio de Gravação de Áudio são orientadas pelo sonoplasta Otacílio Neto, que desde 2007 compartilha seus conhecimentos técnicos com os acadêmicos dos cursos de comunicação. Bem, eu desde 2007, quando eu vim da Rádio Universidade para o Estúdio 21, ali por meio do ano, no começo do segundo semestre, e nem tinha estúdio, na verdade, não tinha um laboratório de áudio. A partir da minha vinda para cá, a professora Ada, que era a coordenadora aqui do departamento, a chefe do departamento, criou-se o local improvisado no começo, depois a gente criou um projeto e foi aprovado e implementamos aqui, com seis microfones na bancada aqui, para entrevistas coletivas, para bate-papo, programas com o maior número de pessoas. E, a partir daí, deslanchou o estúdio, a parte da TV e a parte da rádio, ele ficou completo. Com a parte de vídeo e de áudio, que a gente dá todo esse apoio aqui para todos os cursos da FACUS, trabalhando todos os áudios, gravando em loco, a parte do jornalismo também, que é fundamental ter um local onde eles aprendam a manusear os programas de edição, a fazer entrevistas com as pessoas que não estão em Santa Maria, através da híbrida, que a gente tem um sistema que passa para a mesa de áudio, grava-se e depois eles editam e tal. Então, ficou muito bacana. A partir de 2007, foi uma mudança geral aqui no Estúdio 21. Os alunos que realizam atividades no Estúdio 21, destacam a importância da experiência prática na formação acadêmica. Eu sou bolsista aqui há um ano, mais ou menos. Eu auxilio o Otacílio com algumas coisas, na edição de áudios, na captação dos áudios, às vezes na edição dos programas também, que acontecem aqui, algumas gravações dos alunos. Eu também auxilio um pouco no outro estúdio, mas o foco principal é aqui, também com as captações de áudio que acontecem no audiovisual lá também. Às vezes que eles têm gravações fora, daqui do estúdio, eu vou juntos também para auxiliar na captação e também na edição dos áudios, ajudar os alunos. Eu acho importante para mim porque eu sou aluno de publicidade e propaganda e o meu foco nunca foi trabalhar em uma agência, por exemplo. Eu sempre me foquei mais em produtoras, em áreas relacionadas ao audiovisual, ao áudio mesmo também. Então trabalhar no estúdio aqui dá uma experiência muito grande e um portfólio também muito bom para mim, porque é a área onde eu estou trabalhando, que é a área que me interessa depois. E trabalhar aqui eu aprendo muita coisa, fora que tem aquela coisa em família, então tu aprende muito melhor. Na área de vídeo, são produzidos e editados os trabalhos das disciplinas práticas dos cursos de comunicação. Quem ajuda os acadêmicos na produção audiovisual são os técnicos Felipe Dagort, Diego Pimentel e Paulo Silva. O estúdio 21, na verdade, é um laboratório de pesquisa e produção eletrônica. Então a gente trabalha com produção audiovisual, dando suporte para várias disciplinas dos cursos de comunicação social que a UFSM tem. Então a gente trabalha com telejornalismo, a gente trabalha com produção de documentário, a gente trabalha com produção de anúncios para publicidade, a gente trabalha com produção audiovisual para relações públicas, como, por exemplo, vídeos institucionais, trabalhos desse gênero. Então a gente presta também suporte para produção sonora, para rádio, radionovela, a gente faz produção de spots de publicidade. Então tudo que envolve produção eletrônica, TV, audiovisual, para internet, para TV, para rádio, a gente faz aqui nesse laboratório. Então é um laboratório de produção e pesquisa eletrônica do Departamento de Ciências da Comunicação, que serve aos cursos de comunicação social que a UFSM tem. A gente trabalha igualmente para todos os quatro cursos, produção editorial, jornalismo, publicidade e relações públicas. É igual. Hoje em dia todos os cursos usam igualmente o estúdio. Então nós temos quatro, cinco bolsistas e mais alguns voluntários. São do curso de jornalismo e do curso de publicidade e propaganda hoje. E o estúdio, bem equipado como ele está, eu acredito que dá uma boa base para a pessoa que se forma hoje aqui no UFSM trabalhar com isso efetivamente depois e com propriedade como profissional depois no mercado de trabalho. Os alunos que realizam atividades do Estúdio 21 destacam a importância da experiência prática na formação acadêmica. Eu acho que se você vier com determinação e ficar com duas horas por semana, nem isso, assim, só ter vontade, e ver que o estúdio se realiza no estúdio profissional, em qualquer área que você quiser trabalhar, em relação, enfim, a audiovisual, pesquisa e comunicação de áudio e vídeo. Nesta edição do Tubo de Ensaio, você conheceu o Estúdio 21, o laboratório de práticas dos cursos de comunicação social da UFSM. Então acessa o estúdio 21.webnode.com.br e acompanhe as oportunidades de estágio disponíveis para os alunos de graduação. O Tubo de Ensaio de hoje fica por aqui. Até a próxima! Música 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 Música